São Paulo registrou uma das noites mais frias do ano. Os termômetros chegaram à casa dos 7 graus. Mas nem a queda da temperatura foi o suficiente para impedir os voluntários do projeto Anjos da Madrugada do Templo de Salomão de entrarem em ação. O amor ao próximo é o que motiva a realização desse trabalho, que é feito com muita dedicação. Meu nome é Márcio Mendes Pereira, eu moro na rua e os pessoal que veio aqui agora, Anjos da Madrugada, serviu nós, deu atenção para mim do meu pé, sou machucado, tudo. E agradeço tudo que vocês estão fazendo para mim, deu toca para mim, deu toca, deu alimento e por isso eu estou agradecido. Deu uma manta para mim, aí eu estou assim. Além de todo o amparo social, também foram realizadas orações e através de uma palavra de fé, a direção que levou alguns a tomarem a decisão que irá mudar completamente suas vidas. Isso aqui é um altar. Aqui está a nova identidade que você precisa. Tinha uma lancheirinha, tinha funcionário, tinha tudo, né? E aí acabei separando, acabei botando tudo fora. O que eu conquistei em dois anos, em seis meses praticamente, passou um furacão e levou tudo, sabe? Levou tudo, carro, casa. E graças a vocês hoje aqui eu estou tomando a decisão, né? Eu preciso na de vida, porque perder já perdi tudo, né? Então eu quero ganhar daqui para frente. Esse foi mais um trabalho realizado pelos voluntários da EVG, verdadeiros servos de Deus que cumprem a missão de levar vida, esperança e construir novas histórias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto